Música Ah, ti, 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 ti Acordei disposto a caminhar Sem rumo Sem pedágios pra viver Mergulhei Mais fundo nesse azul profundo Sem passado pra esquecer Deve ser bem mais fácil se sentir seguro Vê você chegando pra me segurar Ouvir você dizer Ah, ti, 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 ti Ah, ti, ti, ti Alcancei no meio da jornada Nem pensar em desistir Encontrei Coragem Onde eu nem sonhei Recomeçar Ah, ah, ah Mas deve ser Bem mais fácil se sentir seguro Vê você chegando pra me segurar Ouvir você dizer Tudo bem Não tenha medo Tem medo de se libertar E se conhecer Deve ser Deve ser mais fácil De me acostumar De me acostumar Deve ser De me acostumar Deve ser De me acostumar Segurar, ouvir você dizer, tudo bem, não tenha medo de se libertar e se conhecer, se conhecer. Ah, tu, tu, tu.